Qual a possibilidade de iniciar uma carreira em gerenciamento de projetos com 54 anos de idade? Recebi essa pergunta de um amigo e achei tão interessante e relevante que decidi gravar este vídeo para estender a resposta a muitas outras pessoas que podem ter a mesma dúvida. A dúvida é, será que ainda dá tempo para iniciar uma nova carreira? De começar a empreender um novo negócio? De fazer alguma coisa diferente na vida? E mesmo que a resposta seja sim, ainda dá tempo, imediatamente vem uma segunda pergunta que é E será que eu consigo? Será que é viável uma pessoa da minha idade começar do zero nesse momento da vida? Vou responder a pergunta através de dois pontos de vista diferentes. De forma técnica, sob a ótica da carreira de gerente de projetos E através de uma visão mais humana, sob a ótica do desenvolvimento pessoal Mas antes, você pode assinar meu canal aqui no Youtube? Basta clicar no ícone aqui abaixo Respondendo a pergunta pela visão técnica da carreira de gerente de projetos Primeiro vamos ver o que é necessário para uma pessoa iniciar e chegar ao sucesso nela Por ser uma área relativamente nova, comparando com outras profissões A gerência de projetos é exercida por pessoas sem formação acadêmica Ou com formações muito diversas Como administradores, engenheiros, arquitetos, economistas, advogados Pessoas da área de TI, psicólogos Enfim, pessoas de tantas outras áreas ou profissões Na verdade, os projetos hoje em dia estão na vida de todas as empresas e de todas as pessoas Seja lá qual for a profissão ou ramo de atuação dela Minha formação inicial, por exemplo, é a engenharia Mas então qual seria a formação essencial ao gerente de projetos Sabendo que é o profissional responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento e controle de projetos E que precisa possuir habilidades e competências específicas para fazer a gestão de pessoas Porque gerenciar projetos é gerenciar pessoas Na minha opinião, um gerente de projetos para ter sucesso nessa profissão Deve buscar se enquadrar no seguinte perfil Ser uma pessoa equilibrada Que sabe lidar com pessoas Bastante organizado Um comunicador excelente Com um bom senso muito apurado Com uma grande capacidade de negociar Um ótimo planejador E um exemplo de ética e corretude em suas ações perante todos à sua volta O que é bastante diferente e até oposto ao perfil esperado de um técnico na maioria dos aspectos E a capacidade técnica de gestão de projetos Claro que existe toda a parte técnica e teórica da gestão de projetos Que precisa e deve ser levada em consideração Mesmo com todas as características que citei antes Uma pessoa que não possua nenhum conhecimento sobre a gestão de projetos Não vai ter muitas chances de sucesso Conhecimento sobre a gestão de projetos É fator inquestionável E isso serve para qualquer outra profissão Mas esse conhecimento teórico Pode ser adquirido em um tempo bem menor Que muitas outras profissões Como engenharia ou direito, por exemplo Então somamos até agora Habilidades pessoais e conhecimento teórico Mas para ser um ótimo gerente de projetos Também é necessário ter paixão por desafios Gostar muito de gente Gostar de estar no comando E de se relacionar Precisa ter isso no sangue Como se diz na prática Me formei em engenharia civil E comecei a gerenciar projetos aos 24 anos de idade Na empresa Votorantim Na cidade de Pinheiro Machado No interior do Rio Grande do Sul Profissionalmente ou formalmente Comecei a atuar exclusivamente como gerente de projetos Aos 40 anos de idade Agora respondendo a mesma pergunta Mas sob uma visão de desenvolvimento pessoal Não importa tudo o que você fez até aqui na sua vida Você pode ter subido o Everest Pode ter ganhado o maior prêmio em sua área de atuação Tudo isso já aconteceu na sua vida Então o que realmente importa É o que você vai fazer de hoje em diante Essa é uma das belezas da vida Você pode ter tido um passado extremamente bem Ou mal sucedido profissionalmente Mas o que vai importar É sua atitude em relação ao que vai fazer hoje Daqui pra frente Então não existe limitação de idade Para começar algo novo na vida Aliás nem as pessoas mais novas Tem certeza ao começar algo As pessoas mais novas possuem na verdade Menos medo ou receio Apenas isso Outra coisa muito importante É que nossos pensamentos e sentimentos Sobre nós mesmos E a respeito do que podemos fazer ou não Resultam da soma total De toda uma vida de experiências e condicionamentos E normalmente tem muito pouca relação Com o que de fato conseguimos ou não realizar Henry Ford dizia Que se pensarmos que podemos fazer algo Ou que não podemos Das duas formas estamos certos Ou seja A determinação e autoconfiança Para iniciar em uma nova carreira São fundamentais Então para fechar Respondendo a pergunta A possibilidade de iniciar uma carreira Em gerenciamento de projetos Com 54 anos de idade É perfeitamente viável Pois é uma profissão Que principalmente requer muita maturidade E habilidades pessoais Que podemos acumular durante nossos anos de vida Talvez seja até mais fácil Para uma pessoa madura Aprender a teoria sobre gestão de projetos Que uma pessoa muito jovem Aprender as habilidades pessoais Sem tê-las vivenciado ainda Agradeço a pessoa que enviou a pergunta Pela oportunidade que propiciou De falar sobre esse assunto Um forte abraço Sucesso em seus projetos E até o próximo vídeo